Em fevereiro de 2012, junto ao lançamento de Alan Wake's American Nightmare, mas sem qualquer alarde, um novo blog surgiu na internet, chamado This House of Dreams. Isso era, secretamente, um ARG, uma experiência de realidade alternativa ou aumentada, que se utiliza de outras mídias para promover algo. Nesse caso, até mais do que isso. Foi a vazão criativa da Remedy, um estúdio que já queria ir além, mas ainda não podia. E aí, rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo, e hoje falarei sobre o blog que já adiantou o universo compartilhado dos jogos da Remedy 8 anos antes do crossover entre Alan Wake e Control. Caso você esteja sentindo um déjà vu, calma, não é o Dark Place mexendo com a sua cabeça. Esse vídeo é um recorte do meu documentário sobre Alan Wake 1 e o seu legado. Caso você ainda não o tenha assistido, fica o convite para passar lá depois, ok? Então, vamos lá. No vídeo de hoje, a verdadeira história de Thomas Zane. O blog é narrado por uma mulher chamada Samantha, que recém comprou e se mudou para uma velha casa, na cidade de Ordinary, e que passa a documentar sua reforma até se tornar a casa dos sonhos. Só que, no processo, ela descobre poemas misteriosos ali, e começa a ter sonhos esquisitos. Várias referências não apenas a Alan Wake, mas até Control, sete anos antes de seu lançamento. Nos primeiros meses, ninguém suspeitou que esse blog tivesse qualquer coisa a ver com a Remedy. Até que, em junho, Sun Lake compartilhou um link para ele com a seguinte frase. É tudo verdade. Acontecerá novamente, em outra cidade. Uma cidade chamada Ordinary. Está acontecendo agora. Logo veio a confirmação por parte do estúdio, quando o perfil oficial também divulgou o blog com a seguinte mensagem. Até a escuridão pode cometer erros. De vez em quando, pedaços do que ela está segurando encontram o caminho de volta. De volta à luz. O mais interessante é que esse blog é uma homenagem a um dos livros favoritos de Sun Lake. Inspiração em todas as obras da Remedy. Chamado House of Leaves, ou Casa de Folhas, aqui no Brasil. De Mark Z. Danielewski. Já começa pelo nome do blog. Uma brincadeira bem óbvia. E que ainda contém um duplo sentido com a reforma da casa e o fato de sua dona ter sonhos estranhos ali. É um livro bem... diferente. Uma história dentro de uma história dentro de uma história. Com vários gêneros literários em si. Desde textos acadêmicos até poemas. E com uma diagramação bem única. Que evoca as sensações tanto quanto o texto em si. Eu o li recentemente e amei. Diga-se de passagem. Sun Lake conta que vê um jogo de videogame de maneira semelhante. É uma história, mas com várias histórias ali dentro. Que pode conter páginas de texto, programas de rádio, cenas de TV em live action, músicas de bandas ficcionais e mais. E tudo isso junto forma uma coisa só. No blog, a dona da casa encontra poemas. Assim como o protagonista de Casa de Folhas descobre uma dissertação acadêmica em um apartamento abandonado. No blog, há fotos dos poemas que Samantha encontra em sua casa. Com rabiscos e uma diagramação estranha. Semelhante a como é em Casa de Folhas. A palavra her, por exemplo, é sempre contornada por um retângulo nesses poemas. Me lembrou como a palavra house, ou casa, é sempre escrita em azul no Casa de Folhas. Tá, mas qual é a história deste blog? Como eu comentei, ele é narrado do ponto de vista de Samantha Wells em sua mudança. Seu nome aparece no blog, enquanto que o sobrenome tá em um dos documentos de Control. Nessa casa, ela descobre uma caixa de sapatos cheia de poemas e fotos em preto e branco. Sim, a caixa de sapatos de Zane. É o ponto de vista do poeta sobre as coisas que aconteceram em sua época, quando ele libertou a presença obscura e seu tempo preso ali no lago. Tem também coisas como fotos de um mergulhador e sua namorada. Em uma das páginas, é explicado o porquê da dona da casa ter sonhos estranhos ali. Dão a entender que a caixa leva os sonhos das pessoas do mundo real para o lugar obscuro e vice-versa. Quando alguém no lugar obscuro abre a caixa, a pessoa no mundo real acorda. E como a caixa de sapatos foi parar ali? Ao investigar o passado da casa, Samantha descobre que a antiga dona gostava de comprar coisas naquelas vendas de garagem, e que comprou a caixa assim. Isso é confirmado em um dos poemas de Zane, que, ao narrar sobre quando ele escreveu o desaparecimento de si próprio e de Jagger, diz algo como O fato dessa caixa de sapatos ter chegado até Ordinary talvez explicaria como Jesse, de Control, conhece um poema de Zane, ainda que ele tenha pagado tudo de sua existência. Mas esse poema está na clínica do Emil também, então eu não tenho certeza. E tem uma outra conexão com Control. Em um de seus pesadelos, Samantha é visitada por um agente do FBI. Mas não é isso que se é escrito em seu distintivo, e sim A-W-E, sigla em inglês para Evento de Mundo Alterado, algo bem familiar ao vocabulário daquele jogo. É até o nome da DLC de Control com o crossover de Alan Wake. Zane, em um dos poemas, também usa as palavras Wilder e Serene, que são os sobrenomes de personagens em Quantum Break. Tem várias partes desses poemas na música Balance Slays the Demon, lá do American Nightmare. E, claro, há menções ao Alan. Em um dos sonhos, Samantha diz que saiu para encontrar a antiga dona da casa em um asilo. Mas, chegando lá, não viu uma idosa, e sim um homem cuja descrição bate com a de Alan. Ela até menciona as cotoveleiras, não tinha como confundir. O escritor parece desesperado com medo da escuridão. Tem mais referências também, como sua lista de itens, e a fatídica primeira página do Return, o livro que ele começa a escrever no final da DLC The Writer, e que narra parte dos eventos de Alan Wake 2. Só que as coisas ficam ainda mais interessantes no último post do blog. Samantha menciona um sonho onde ela conversou com Zane. E, diferentemente dos outros sonhos, esse não foi um pesadelo. Muito pelo contrário. Ela diz o seguinte. Ele escreveu um último poema, sua obra-prima, um poema secreto, um poema escondido, um poema que não está entre os poemas que encontrei na caixa de sapatos. Ele levou a namorada para um último mergulho. Juntos, eles desceram nas profundezas, muito mais fundo do que ele jamais havia mergulhado antes. No sonho, eu estava lá mergulhando com eles. E das profundezas, algo ou algumas coisas surgiram para encontrá-los. Coisas das trevas, mas também coisas brilhantes de luz. O mergulhador explicou que essas coisas, ou essas presenças, estavam travando uma guerra eterna entre as forças da luz e das trevas. Uma presença obscura havia possuído sua namorada, e uma presença brilhante agora veio possuí-lo. E ele entregou seu corpo a isso. Mas, ao mesmo tempo, a essência de quem ele era continuou mergulhando, cada vez mais fundo, segurando a essência de sua namorada, seus espíritos, suas almas. O mergulhador, ou o que restou dele, seu verdadeiro eu, recitou as palavras de seu poema secreto. O poema descrevia um novo mundo, uma ilha neste mar de trevas, um porto seguro, um paraíso, um universo bebê. A natureza do lugar obscuro era tal, que qualquer coisa sonhada lá em cima, qualquer sonho ou obra de arte, se tornaria realidade, tão verdadeira quanto qualquer coisa em nosso mundo possa ser. E o poema se tornou realidade. A essência do mergulhador e a essência de sua namorada escaparam da escuridão e desapareceram neste novo mundo para viverem lá felizes eternamente. Enquanto suas formas, a dele agora possuída por uma presença brilhante, assim como a de sua namorada havia sido possuída por uma presença obscura, surgiram, através da abertura no lago para o nosso mundo, para continuar sua batalha ali. Incrível, diz aí. Tudo isso reforça aquilo que eu falei sobre o lugar obscuro não ser uma dimensão maligna, e sim desconhecida, um plano de ideias e criação, habitado tanto pelo mal quanto pelo bem. Não é um lago, é um oceano. Como dito em um dos poemas, O lugar obscuro deve ser algo como o combustível de toda a criação, o que vem antes do Big Bang, e que pode existir inúmeros universos como o nosso dentro dele. E como esse poema faz referência à Bíblia, quando diz na face das águas, toma aqui a liberdade de mencionar outro versículo, um que até aparece em Casa de Folhas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ao acordar de seu sonho, onde conversou com Zane, Samanta comenta que se sentiu extremamente feliz e privilegiada por ter presenciado tal visão, um sentimento de esperança. A certeza de que algo incrível está vindo, mas também de que, quando acontecer, será bem diferente do que ela esperava. Algo pelo qual nunca poderia ter imaginado. Que pode demorar, mas que, não importa quanto tempo leve, que ela estará lá, esperando. Sei que provavelmente não é sobre isso, mas gosto de acreditar que essa esperança foi sobre a grande reviravolta que a Remedy viu, com Control, e, finalmente, Alan Wake 2. Só que o destino de Zane em This House of Dreams coloca algumas dúvidas quanto ao que vimos na sequência, já que o poeta aparece por lá, ainda preso no lugar obscuro. Pode ser que esse blog não seja canônico, ou deixou de ser assim que Alan Wake 2 saiu, um retcon. Ou, aquele cara lá não é o Zane de verdade, afinal, ele nem é um poeta mais. Isso explicaria o fato dele sequer mencionar sua musa. Outro mistério, talvez o maior de todos. Mas eu estou me adiantando. Talvez a gente nem pare pra pensar sobre o quão legal é poder estabelecer essas conexões com uma sequência, Alan Wake 2, já que, por muito tempo, isso foi nada mais do que um sonho. A gente dá como algo garantido, mas o simples fato dessa sequência existir hoje é fruto de muita fé e perseverança. Até mais. e a um grupo no Discord. As minhas fontes e referências estão no comentário fixado, como sempre. Então, muito obrigado e até mais.